Recebe, Senhor, todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se decame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desvaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Começarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome O Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome O Teu santo nome Declare mesmo sendo pó, canje o Senhor nesta noite E mesmo sendo pó, com tudo, é com tudo, Senhor Eu vou declarar assim Que céus e terra passarão Que céus e terra Mas tem uma coisa que não passa nunca O nome Dele está acima de tudo O nome Dele O nome Dele sempre está Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome O Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome Ei, meu irmão Levante as Tuas mãos E Deus, Senhor, honra e a glória De todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome O Teu santo nome Todo ser confessará O Teu santo nome Que é o Teu santo nome Eu sempre sei Sim, Deus Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Ele sempre está perto Deus é Emmanuel Ele nunca nos deixa só Ele é maravilhoso Conselheiro Ele é fiel Sim, Ele é fiel, meu irmão Então eu te convido Nesta noite A rasgar o Teu coração Na presença Dele E dizer Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Sim, Eis-me aqui Pra Te adorar Em Espírito e em verdade Pra Te adorar Em Espírito e em verdade Espírito Santo, Senhor Tem liberdade Pra operar em nós Espírito Santo, Senhor Amém Amém Amém